E aí, Luiz, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo, né? Beleza, maravilha. Não tem retrovisor, cara. Não, tem só o de trás. E aí, gente, tudo bem? Tranquilo. E aí, gente. 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 se enfermavam ou era problemático, os tiravam ao mar para que se comessem os tiburões. Esse baril que está lá embaixo, ele dizem poda ou bodega, mas o nome original de isso é o carajo. Quando se dizem vete para o carajo, já sabe para onde vai, para o baril. Em esses tempos, o baril era como puente de vigia. Também o usavam como um puente de castigo. Dejavam as pessoas dois ou três dias sem água nem comida. Se vocês querem, podem subir e tomar umas fotos, e depois vamos para o baril. Música 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 Música